Uma palavra ao senador Petecão. Senhor Presidente, quero agradecer ao senador Raul por ter me concedido aí o espaço. Mas o que me traz na tribuna esta noite de hoje, gostaria de fazer um relato de uma visita que recebemos aqui. Hoje, eu me reuni nesta manhã com o presidente José Sarney, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, que está presente aqui no plenário, nos recebeu. Nos reunimos também com os presidentes da Comissão de Relações Exteriores, tanto da Câmara, o senador Fernando Collor, tanto do Senado como da Câmara Federal, deputados da Perpetua Almeida. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui dois parlamentares bolivianos, a senadora Janine Nhanes e o deputado Adriano Oliva. Inclusive, o senador Raul, o senhor que nos cedeu espaço, a senadora Janine Nhanes, ela é do departamento de Beni, que faz fronteira ali com o estado de Rondônia. O que traz os nobres parlamentares bolivianos a esta Casa e visitar essas comissões aqui já citadas por esse parlamentar é a verdadeira situação que hoje passa o povo boliviano. Eu, como um parlamentar da fronteira, que estou convivendo dia a dia com a situação em meu estado, seja pelos nossos produtores, nossos colonos, que moram ali naquela faixa de fronteira, na divisa, ou seja, pelo grande número de estudantes que hoje moram em território boliviano, seja em Cobígia, seja em Santa Cruz, seja em Cochabamba, seja em La Paz, em várias cidades bolivianas. Hoje, nós temos aí um grande número de brasileiros que estão estudando, cursando faculdades em território boliviano. E todos os dias nós recebemos reclamações do tratamento que é dado para com os brasileiros em país boliviano. E um fato que aconteceu brevemente lá no meu estado, onde produtores, colonos brasileiros foram expulsos, pessoas que tinham toda a sua vida, pessoas que produziam ali em território boliviano e, de uma forma grotesca, de uma forma truculenta, de uma forma perseguidora, o governo boliviano expulsou os brasileiros que estavam ali e estão nesse processo já de mudança. As pessoas que hoje estão, que residem em território boliviano, já estão no processo de negociação. O governo brasileiro já está encontrando os mecanismos, está procurando a fórmula de tirar esses brasileiros que estão em território boliviano, até porque o governo boliviano já estabeleceu prazo, tem usado de vários instrumentos, de vários mecanismos para ameaçar, para coagir aqueles brasileiros. A verdade é que hoje nós vivemos uma situação muito difícil e os parlamentares que estão aqui, a senadora, o deputado que está aqui, nos entregou um documento, um relatório, aonde eles fazem relatos assustador. A democracia em território boliviano está ameaçada. Ameaçada não. Na Bolívia hoje não existe democracia. E eu conversava com os parlamentares, a situação na Bolívia hoje, se for analisada, é pior do que na Venezuela. A diferença é que lá na Venezuela a imprensa está divulgando. A imprensa está, de uma forma, com muita dificuldade, mas nós temos acesso às notícias. E na Bolívia, o presidente Evo, com mão de ferro, ele tem deixado o Parlamento numa situação difícil. Senador Pedro Simão, eu ouvi um depoimento aqui dos parlamentares que estão aqui, a senadora e o deputado federal, que sinceramente nos deixou muito preocupados. E os parlamentares estão aqui pedindo socorro. Estiveram no Uruguai e hoje estão aqui. Tive o prazer de recebê-los. Acompanhei nessas comissões. Foram muito bem recebidos pelo senador Paim, que colocou a Comissão de Direitos Humanos para receber este relatório que está aqui às mãos dos senadores. Amanhã já estamos fazendo um resumo, como o senador Paim pediu, para que ele pudesse ter acesso. O senador Fernando Collor também, de pronto, nos atendeu. A deputada federal Perpetua Almeida nos atendeu. O importante é que nós queremos estabelecer com a Bolívia a relação que nós sempre tivemos. Eu nasci e me criei no Acre. Nós nunca passamos por situações que estamos passando hoje. Quando o governo ousa a expulsar os brasileiros, eu fico imaginando o que deve estar passando esses parlamentares que hoje fazem oposição. É como eles dizem. E lá já temos um ex-governador de Pando, o governador Leopoldo, está preso em cárcere privado lá há três anos. na Bolívia não tem oposição. Claro que não tem oposição. Quem ousa fazer oposição vai ao cárcere, vai preso. Então, eu trago esse tema aqui... Você me concede uma parte, senador Petecão, senador Halper? Com certeza. Até porque o tempo era seu, eu já me serei desse tempo, esse presidente. Eu, com o maior prazer, senador Halper. Obrigado. Eu parabenizo a V. Exª pelo pronunciamento e dizer que eu quero me somar também a esse esforço. Eu acho que o governo federal tinha que endurecer um pouco mais o jogo, sabe? O nosso Itamaraty, a nossa diplomacia brasileira, junto ao Paraguai e junto à Bolívia. Por quê? O Paraguai, é sabido que a renda, a economia do Paraguai, hoje é o país que mais cresce no mundo junto com o Catar. Cresce a 15% ao ano. Só o Paraguai e o Catar crescem acima da China. Estão crescendo na faixa de 15% ao ano. E a economia do Paraguai é em relação da ausência de Itaipu, em relação da flexibilização da receita brasileira junto aos sacoleiros, aqueles que vão comprar no Paraguai em grande quantidade. Quer dizer, o Paraguai vende para o Brasil uma enormidade de produtos com pouca fiscalização. Então, eu diria que de 30% a 40% da receita do Paraguai é oriunda do Brasil. A Bolívia não é diferente. O acordo que o Brasil fez na questão do gás, aumentando os valores do gás que vem da Bolívia para o Brasil e outras coisas que o Brasil tem feito, eu acho que a Bolívia e o Paraguai não teriam o direito de expulsar os nossos colonos, os nossos agricultores, nossos produtores rurais que lá estão há muito tempo, há muitos anos, abrindo e gerando riqueza. Você imagina se o Brasil fosse expulsar os japoneses, os italianos, os alemães, os americanos, os poloneses, os próprios bolivianos, os paraguaios, que têm também em grande quantidade no Brasil. Então, o Brasil só é uma nação forte. A exemplo dos Estados Unidos da América, que acolheu gente de todo mundo, o Brasil também fez isso. Agora vem a Bolívia e o Paraguai expulsando os nossos irmãos brasileiros que lá estão. Então, a Vossa Excelência está coberta de razão e eu repito, acho que o governo brasileiro deveria endurecer um pouco mais o jogo com a Bolívia e o Paraguai. Parabéns, Vossa Excelência. Eu concedo uma parte ao ilustre senador Paulo Paim, que nos acolheu tão bem hoje na Comissão de Direitos Humanos. Senador Sérgio Pettacão, Vossa Excelência esteve, de fato, na Comissão de Direitos Humanos, acompanhada a senadora, que está aqui de verde, você poderia repetir o nome dela? Que eu fiquei, eu estou com os papéis lá, não? Giannini. E o deputado... O deputado Adrián Oliva. Muito bem. Ambos estiveram lá na Comissão de Direitos Humanos, fizeram um relato por cerca de 40 minutos sobre a situação que eles se encontram na Bolívia. Eu quero cumprimentar, Vossa Excelência, que comigo, senador Sérgio Pettacão e Vossa Excelência sabem, para mim, Direitos Humanos não tem fronteira e não quero saber qual o país. Pode ser em Cuba, pode ser Estados Unidos, pode ser Uruguai, Venezuela, Bolívia, Brasil, enfim, não importa o continente e nem o país. Direitos Humanos está em primeiro lugar. Por isso, eu quero aqui confirmar todas as informações que Vossa Excelência levou à tribuna. Estou esperando esse relatório. De posse do relatório, nós vamos fazer os três encaminhamentos que eu me comprometi com a senadora e com o deputado. Tanto ao Itamaraty, como também esse debate, é um debate de Direitos Humanos que nós vamos levar para o Fórum do Mercosul. Acho que todos os países que compõem o Mercosul, ou não, nós temos que fazer o debate sobre esse tema. E todas as denúncias que chegam, elas têm que ser averiguadas, elas têm que ser investigadas, elas têm que ser analisadas. Se são verdadeiras, tomaremos as medidas em conjunto. Se não forem, bom, vai pagar o pato quem fez a denúncia sem fundamento. Por isso, eu quero só cumprimentar Vossa Excelência, recebo o material amanhã e darei os encaminhamentos conforme combinado com Vossa Excelência e também com a nobre senadora e o nobre deputado. Cumprimento Vossa Excelência por essa posição firme em defesa dos direitos humanos, não importa o país. Repito, direitos humanos não têm fronteira. Pagabéns Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, e tanto a senadora como o deputado, eles fizeram questão de frisar. Essa questão política não está no debate. A ideologia não está no debate. Eles querem, eles querem que esse parlamento seja a casa de ressonância desse apelo que eles estão fazendo, que as denúncias que estão sendo feitas sejam apuradas, que se for preciso, se formam uma comissão lá, se vêm aqui, se for preciso, vamos fazer uma comissão, já tivemos em vários países, vamos visitar em loco. Agora, o que não pode é um país como a Bolívia, que sempre manteve uma boa relação, e eu posso falar porque eu moro na fronteira, a senadora aqui é de Beni, o senador Raup conhece, é um Estado boliviano, é um departamento boliviano que faz fronteira com Rondonha ali, com Mato Grosso, sempre tiveram uma boa relação, e hoje essa boa relação não existe mais. Hoje nós vivemos num estado de medo. Nós não sabemos como é que o presidente vai dormir e vai acordar. Ano passado, ano retrasado, salvo engano, ele dormiu e acordou de mau humor e nos tomou a Petrobras, causando prejuízo enorme ao Estado brasileiro, ao povo brasileiro. E aqui fica meu apelo. Nós estamos encaminhando, inclusive, acatando uma decisão do presidente Collor, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, pediu que nós encaminhássemos uma indicação e nos termos do artigo 224 do Regimento Interno do Senado, do Senado Federal, promovo a presente indicação de estudo e de providências pela Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional e pela Comissão de Direito Humano, a sua comissão, e legislação participativa sobre eventuais violações descritas na documentação em anexo e a documentação que os parlamentares vão nos entregar, a fim de estar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no tocante a revisar e a pronunciar sobre as denúncias apresentadas que afrontam o Estado plurinacional de Bolívia por violações e supressões dos direitos humanos. Então, nós iremos encaminhar, inclusive, os parlamentares já procuraram essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos e não tiveram a atenção, a devida atenção. Então, nós aqui, através do Parlamento Brasileiro, através do Senado, nós estamos encaminhando essa indicação, pedindo que esses parlamentares aqui e os demais parlamentares que procurarem possam ser recebidos e ouvidos, porque as denúncias que estão nos chegando, elas nos preocupam. Nós temos, este Parlamento tem obrigação de lutar para que nosso irmão país boliviano possa viver no Estado democrático de Direito. Nós não podemos aceitar que, diante do que foi dito pelo senador Raul, diante do que foi dito pelo senhor, senador Paim, e diante do que nós estamos vendo, é o povo brasileiro que está, o território brasileiro está sendo ameaçado. O Exército Brasileiro teve que ir à fronteira para guardar o nosso território. Onde é que já se viu isso? Faz muitos anos que ninguém vê isso naquela região de fronteira. Muito pelo contrário, nós sempre tivemos uma relação respeitosa. Os nossos irmãos ali da fronteira, de Brasileia, de Itaça-Holândia, sempre viveram em harmonia. E hoje não é mais essa a realidade. Então, eu queria agradecer aos senadores, aos presidentes das comissões que nos receberam. Tenho aqui o prazer de receber esses dois parlamentares bolivianos. Estão aqui representando um grupo de parlamentares que estão lá. Tem parlamentares, senador Paim, que não podem se ausentar da Bolívia. O senador Roger Pinto, que é uma da liderança da oposição boliviana, ele não pode vir em território brasileiro. Onde é que já se viu isso? Isso não existe. Então, fica aqui o nosso protesto, fica aqui a nossa indignação ao governo boliviano, ao governo Evo Morales, que tem tratado o parlamento boliviano de uma forma truculenta e de uma forma arbitrária. Obrigado, seu presidente.